Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição E aí, seus lindos, maravilhosos, gostosos Tô de volta, cheguei de viagem Na verdade, eu cheguei na quinta-feira Só que eu tava em clima de férias ainda Tô em clima de férias ainda, inclusive Não voltei pra minha rotina E aí, eu resolvi dar uns dias de pausa E nem quis postar nada Porque, mano, descanso, né? Todo mundo tem que descansar Mas então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui Pra conversar com vocês, contar como é que foram minhas férias Não repara na gameplay Essa gameplay é de hoje Eu fiquei duas semanas sem jogar Então, tipo assim, não tô jogando bem, não Jogando bem, mais ou menos Mas então, como vocês sabem Eu viajei Cara, foi uma delícia de viagem, véi Viajei com a minha família Foi também a Letícia e a irmã dela A gente foi ali pra Praia Grande Nunca tinha ido lá Achei bem daorinha, bem tranquilinho Fiquei a uma quadra da praia Então, tipo assim Dois passos você já tava lá E foi, cara, foi muito gostosinho, véi Nossa, o mar é muito bom Tipo assim, o foda do mar É que depois de uns dias você acaba enjoando, sabe? Você não consegue ficar com a mesma empolgação Que você tem no começo Mas, cara, é uma experiência muito boa Recomendo aí Quem tem vontade de ir pro mar É muito bom Mas, cara, fiz tanta coisa nessa viagem Comi tanta besteira Mano, eu acho que eu nunca comi tanta besteira Na minha vida, véi Nossa Senhora Comi muito chocolate Kit Kat Tomei sorvete Tomei milkshake, mano Eu acho engraçado que eu postei aquela foto lá, né Da olhando pro mar Inclusive, era uma zoeira Algumas pessoas levaram a sério Os caras Nossa, mano Esse cara é muito viciado, véi O cara tá na praia E tá pensando no COD, mano Era zoeira, gente, viu? Eu tava desligado totalmente De COD e tudo mais Nossa, eu comi demais, véi Comi muito camarão Camarão frito Nossa, que delícia, véi Fiz vários passeios Muitos passeios Mano, a gente andou numas bicicletinhas Tem uma galera, inclusive, que me acompanha Que é de Praia Grande, né? Seus safados A gente andou numas bicicletinhas Que é tipo cinco pessoas andando, saca? Não é realmente uma bicicleta Porque é como se fosse um triciclo, né? Ela tem três rodinhas pra você não cair Se fosse uma bicicleta só Ia ser meio complicado Mas, cara, foi muito massa Aí a gente andou até o final Tipo, a gente andou muito, muito nessa bicicletinha E tinha que voltar, saca? Mano, na volta O bagulho furou o pneu Furou o pneu longe Pra caralho A gente teve que esperar uns caras irem lá Mas, assim, foi uma experiência muito massa A Praia Grande em si É grande pra caralho Aí diga-se de passagem É muito grande Nossa, é muito grande, cara É tipo, você tá na praia, assim Se olha pro lado de lá, assim Você não consegue enxergar o fim direito, saca? Do tanto que é grande É muito, muito grande Mas achei muito foda ali a região Eu não sabia que era tão perto, assim, de São Paulo Tipo, eu já tinha ido em São Paulo algumas vezes Mas eu não sabia que era tão perto, assim É tipo, uma hora e meia de carro Você tá na praia, saca? Achei muito foda Aí, a gente foi em São Paulo também A gente fez A gente foi duas vezes lá Uma vez fui passear mesmo Eu já tinha ido algumas vezes em São Paulo Quando eu era criança Criança, é Criança pré-adolescente Tinha uns Dos nove aos treze anos Por aí Que eu participava de Concurso de piano Aí já fui lá algumas vezes Mas, assim, nunca tinha ido nos pontos turísticos Entre aspas, né? Eu sempre ia e tal Dava uma passeadinha Mas não era aquela coisa E aí, dessa vez, fui Fui na Paulista e tal Fui na Liberdade E, cara Que cidade maravilhosa, velho Nossa senhora São Paulo é bom demais Meu Deus do céu Eu me senti uma pessoa do interior lá, saca? Que os meninos de interior E, tipo, não Eu moro em Goiânia, né? Não que Goiânia seja uma cidade Pequena Mas, assim Mano Não tem como comparar, saca? São Paulo é um monstro De cidade E, cara A Letícia também gostou muito De São Paulo Gostou muito Muito mesmo A gente decidiu até morar Em São Paulo aí Pelo menos um ano Aí, tô fazendo uns planos aqui Ver se tem como Mas, cara A vontade é grande, viu? Porque É uma cidade muito diferente Muito Muito artística Achei muito artística Tipo, assim Tem muita coisa cultural Pra você fazer Eu curto muito esse aspecto O próprio feeling Da cidade, assim Sabe? Tipo As pessoas As construções Achei uma cidade Extremamente verde Gosto muito disso É árvore pra tudo que é lado E uma coisa muito interessante É justamente O lance das pessoas, saca? Porque é tipo É tanta gente Morando no mesmo lugar Que ninguém tá nem aí Pra você, saca? Você é só mais um Coisa que Não é o mesmo feeling Aqui em Goiânia Aqui em Goiânia Parece que as pessoas Reparam mais Nas outras, sabe? Tipo Você tá andando na rua assim Aí Você tá vendo Que tem alguém te olhando assim, né? Lá em São Paulo, não Mas, assim Cara Foi uma experiência muito boa Fui lá na Liberdade Comprei altos doces japonês Nossa Comprei muito doce japonês Comprei umas balinhas do Onka Que eu curto também E comi doce pra caralho Nossa senhora Comi muito doce Tô com aquele Leve medo, assim De ter contraído uma diabetes Mas tá suave Valeu a pena totalmente Cara Eu comi um docinho Que eu sempre quis comer Que eu via nos animes Chama Pepero É um palitinho com chocolate Assim, ó Eu sempre direto Vi esses treinos anime Achava daorinha Comi Achei gostosinho E é isso Sonho realizado Agora eu sou um otaku completo A segunda vez Que a gente foi em São Paulo Foi no dia 31 Porque meu pai Foi correr na São Silvestre Inclusive Foi o motivo principal De toda a viagem Sabe? A viagem desenrolou Por causa disso E foi muito massa Eu nunca tinha ido lá Nunca tinha ido Na São Silvestre Nem visto Nada do tipo Mano É muita gente Velho Isso é louco E tanto de gente Fantasiada Eu vi uma mulher Que ela tava Fantasiada de Thanos Só que tipo assim Era um bonecão Do Thanos De uns 2 metros De altura E ficava em cima Dos ombros delas Saca? Tipo Que nem uns bonecão De carnaval Saca? Eu achei muito louco Isso Eu não cheguei a ver ela Na corrida mesmo Passando assim Eu vi ela Só antes de começar Descer na rua Mas cara Tinha muito Homem-Aranha Também Os caras Fantasiados de Homem-Aranha Foi massa pra caramba Eu vi a Skeniana Que puta merda Mano Aquilo não tem como Ser humano não A Skeniana E o Skeniano Mano Você tá maluco Cara O povo correndo A mais de 20km por hora A corrida inteira Inteira Mano Tudo É tipo É insano isso Saca? Mas foi massa demais Tomei um Starbucks Também Eu acho que eu Eu acho que eu nunca tinha tomado Starbucks Tipo Eu achei gostosinho Mas eu achei ele um pouco Super valorizado Saca? Tipo assim Eu já tomei Umas paradas Mais gostosas Em outros cafés Que não Starbucks Mas achei legal A experiência Acho que eu volto lá ainda Pra experimentar Outras coisas Mas não achei Aquela coisa assim Uau O povo fica E tira foto Com o copinho na mão Olha aqui o Starbucks Não achei isso tudo não Nesse ponto né Mas cara Foi uma viagem muito boa Dirigir na estrada Foi massa pra caramba A gente fez um A gente fez um Rebezamento lá Eu Meu pai Minha irmã Minha mãe Dirigiu também É bem tranquilo De ir pra lá Porque A maior parte da estrada Tipo uns 90% É pista dupla Então você vai bem tranquilo Assim Bem de boa Pra voltar também Foi de boa Mas foi massa Cara Gostei pra caramba Pretendo fazer outras viagens Aí pra São Paulo Em breve Aí vou avisando vocês Mas assim Tô de férias ainda É Meu aniversário é semana que vem Segunda-feira Aí Eu tô tipo assim Sabe quando você tá Com vontade de fazer nada Eu tô desse jeito Vou voltar a postar os vídeos Porque Eu gosto pra caramba E é uma coisa assim Mais tranquila de fazer né Mas eu acho que eu ainda não vou Voltar pra minha rotina 100% Vou esperar um pouco ainda Ficar mais tranquilo um pouco né E aí a gente volta com os projetos Vamos voltar com os campeonatos Vai ter campeonato esse mês ainda Vai ter um monte de coisa Cara Muita, muita coisa Esse ano vai ser foda Vai ser um fodástico Provavelmente É o ano que eu vou mostrar o rosto aqui Então vocês podem ficar atentos aí É Eu Cara Eu desisti daquele lance do 100k Porque Mano Tá demorando E aí Sei lá Eu só tenho vontade de fazer um formato de vídeo diferente Acho que o formato de vídeo Que eu vou fazer Vai ser bem parecido com o do doubles Não sei se vocês já viram Que é a carinha E pá Jogando Não sei se eu vou Pôr tanta edição assim Mas A ideia é fazer aquilo Quero começar a fazer mais lives Esse ano Eu comecei ano passado A fazer muita live Mas esse ano agora Eu quero manter Então vocês Se inscrevam Não sei se é inscrever Mas me segue lá na Twitch O user é Decorvude Vou pôr o link aí na tela Mas é isso aí Esse ano tá prometendo pra caramba Eu acho que vai ser um ano muito bom Um ano de Novas experiências Eu espero que vocês Também Se saiam bem Nas coisas que vocês querem fazer Eu acho que Cada um tem que correr atrás Dos seus sonhos Entendeu? Por mais brega que isso seja Eu acho que é importante ser falado Tipo assim Véi Eu sei que tem muita gente aí Que tá perdido na vida Que Não sabe o que quer fazer Não sabe pra onde que vai Isso é normal Todo mundo é assim Principalmente quando você é mais jovem Porque assim É muita pressão né Pressão dos pais Pressão da sociedade Ah você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Você tem que ter um diploma Você tem que ganhar dinheiro Você tem que casar Mas assim Não deixa essas coisas subir Pra cabeça Entendeu? Faz o que você gosta Corre atrás das coisas Que você quer fazer Não sei qual que é o seu sonho Às vezes você quer ser streamer Quer ser médico Sei lá Vai atrás do que você quer fazer Só faz alguma coisa Só faz alguma coisa E vai indo Que uma hora você vai se descobrindo Você vai se achando Mas é isso aí Eu espero que todos vocês Tenham um ano muito bom Agora em 2020 Eu vou lutar pro meu ano ser O melhor de todos Então é isso aí Esse era o vídeo Só queria conversar um pouquinho Sobre a viagem Desejar um feliz ano novo Vem pra todo mundo E os vídeos agora voltaram Vou voltar a fazer vídeos diversos Tava tudo gravado Inclusive Tinha uma galera Que eu não tinha entendido Pô mano Você só joga shipment Você só joga shipment Muda o mapa aí Não tem como né Porque já tava tudo postado Agora eu vou trazer outros mapas E outros modos E outras zoeiras Então aguardem que vai ser massa Mas é isso aí Tamo junto Dá um like nesse vídeo Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau, tchau.